É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu, perdido em pensamento, sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira e de ló, dessa vida cumprida a sol. Sopra e vira, vira para a nossa senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida. Sopra e vira, vira para a nossa senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida. O meu pai foi leão, minha mãe em solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras. Sopra e vira, vira para a nossa senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida. Sopra e vira, vira para a nossa senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida. Sopra e vira, vira para a nossa senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida. Sopra e vira, vira para a nossa senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida. Sopra e vira, vira para a nossa senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida. Aparecida